Oi gente, tudo bem com vocês? E olha o que vamos fazer, olha o que eu trouxe hoje, olha, frango assado, frango assado suculento, assado na maionese, olha só, que lindo, muito linda, e eu vou te passar o passo a passo de como eu fiz esse frango assado na maionese, e que você que não é inscrito, se inscreve no canal, clique no sininho, que toda semana vai ter novidades aqui no canal, e vamos lá! Gente, pra eu fazer esse frango assado suculento, eu vou tá usando aqui um quilo e meio, aqui ó, um quilo e meio de frango, coxa e sobrecoxa, aqui ó, e eu dou uma talhadinha nele assim, olha, pro tempero entrar, aqui ó, e dou uma talhadinha no frango, aqui tem mais ou menos um quilo e meio de coxa e sobrecoxa, aqui tem oito dentes de alho, aqui, aqui tem pálpica doce, aqui tem açafrão, e aqui o segredinho que eu uso pra deixar o frango bem mais macio e suculento, a maionese, aqui ó, eu coloco aproximadamente duas colheres bem cheia de maionese, e aqui tem o sazon, que eu gosto muito de usar o sazon, que deixa delicioso, e aqui eu vou colocar aqui água fervendo, aqui, minha água já está fervendo, aqui ó, vou desligar aqui, e vou dar uma escaldada nesse frango, tem gente que coloca vinagre e limão, eu gosto de colocar água fervendo, aqui ó, eu coloco a água fervendo, e deixo aproximadamente uns cinco minutinhos, dar uma escaldada, e daqui a pouco nós vamos temperar esse frango. Então, gente, eu já deixei os cinco minutinhos aqui, ó, agora eu vou retirar essa água, deixei os cinco minutinhos aqui, vou tirar esse excesso de água, agora eu vou colocar os temperos, né, vou começar aqui pelo alho, aqui, oito dentes de alho, mais o sal, já triturei, vou colocar aqui a pálpica doce, gente, a pálpica doce, é uma delícia, e o açafrão também, deixa o frango bem coradinho, e bem delicioso. Vou colocar aqui o sazon, um, dois sazon, E vou estar colocando também a maionese aqui, gente, a maionese maravilhosa, pra deixar o frango bem macio, aqui ó, duas bem cheias, aqui ó, uma, duas, bem generosa. E vamos estar misturando esse tempero aqui, Pra entrar bem o sabor, né, Depois de misturar esse tempero aqui, eu vou deixar aproximadamente uns dez minutinhos, pra ir pegando o sabor. Aqui, gente, eu já misturei, eu já deixei os dez minutinhos pra pegar o tempero, e agora eu vou colocar nessa forma aqui, ó, já passei um fio de óleo, aqui, pra não grudar, e vou colocar o meu frango aqui, ó. Olha como é que fica bonito, olha só que maravilha. Daqui a pouco vocês vão ver o resultado, gente, fica muito bom. Esse frango fica maravilhoso. Frango assado suculento. Uma maravilha. Eu vou estar ajeitando aqui nessa forminha, aqui ó. Olha só, como que já fica lindo. Despeja esse temperinho aqui, né, que não pode faltar. Esse tempero é maravilhoso. Olha que lindo. E agora, eu vou estar colocando aqui no meu forno, aqui ó, a 180 graus, aproximadamente 50 minutos. Aqui ó, aproximadamente 50 minutos. Daqui a pouco, vamos ver como é que ficou. E olha, gente, olha o nosso frango. Acabei de tirar ele do forno aqui, olha que maravilha. Eu vou salpicar aqui, ó, uma cefolinha pra deixar ele mais bonito ainda, olha só. Gente, vocês têm noção do cheiro que tá esse frango. Frango assado na maionese, olha aqui, ó. Que lindo. Olha só. E agora, nós vamos experimentar ele. Vou tirar aqui o pedaço e vamos experimentar. Bom, gente, agora nós vamos experimentar esse frango, né? Olha só. Será que ficou bom? Vou tirar um aqui, olha. Gente, ele tá super macio aqui, ó. Vou tirar um pedacinho aqui. Olha isso. Olha que bonito. Que delícia. Vamos ver se ele tá macio mesmo. Vou cortar aqui, ó. Olha isso, gente. Olha. Olha a maciez desse frango. Olha só. Agora eu vou experimentar, né? Será que ficou bom? Será que tá bom? Olha aqui. Maravilhoso, gente. Macinho. A maionese é maravilhosa pra deixar o frango muito macio, olha. Olha que bonito. Com uma farofinha, com a maionese, uma salada de maionese. Maravilhoso, gente. Muito bom mesmo, ó. E se você gostou dessa receita, se inscreve aqui no canal, clique no sininho. E até a próxima. Tchau, gente.